A maioria dos salões, pelo menos, já tem uma parte muito interessante do salão, que é uma parte exclusiva para os homens. Quem vai contar um pouquinho mais sobre essa novidade no Salão de Beleza, que está aqui comigo, especialista no assunto, que especialista também em corte de cabelo masculino, que é o Hair Stylist, que é o César Cabelo. Tudo bem, César? Olá, tudo bem. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Me diz uma coisa, não é muito usual, assim, pelo menos há uns dois, três anos atrás não existia esse espaço, né? E agora as coisas estão modificando, principalmente nesses salões maiores, né? Que tem um pouco mais de espaço para você reservar um espaço, de repente, específico para os homens, né? Exato. A gente vem direcionando muito, né, o público masculino, a barbearia mesmo. Pega o modelo mais antigo, só que hoje a gente mais atualizado, colocando todos os móveis mais atualizados, mesmo tendo umas fotos antigas, decoração, aquela cadeira antiga mesmo, que o homem ia, né, até a barbearia mesmo. E a gente tem o diferencial entre revistas, que é exclusiva para ele, os serviços em si também são bem diferenciados. Me diz uma coisa, agora, quando existe esse espaço dentro do próprio salão de beleza, o que as mulheres dizem disso? Porque imagino ser uma grande facilidade, né? Se ela já vai no salão, o marido já pode ir junto. Certo, certo. E o melhor ainda, né, é quando elas verem que ele está num lugar que está só deles, né? Tipo, o nosso espaço... Não está no meio das mulheres. Já é um agrado. É, o nosso espaço fica, tipo, o piso superior. Então, a gente consegue ver todo o ambiente feminino, né, mas não tem aquele contato com as mulheres, né? Entendi. E elas se sentem bem, bem, bem à vontade também. E está elas no espaço delas e os homens no deles, né? Isso é muito legal. Agora, a questão de idade. Tem idade para frequentar a parte masculina ou as crianças pequenas, por exemplo, os meninos de 5, 10 anos, frequentam também, tanto quanto os adultos e as pessoas de mais idade? É, pega o público em geral, na verdade, né? Porque vai o pai, já leva o filho, né? Aí já acaba levando mais um sobrinho, então vai bastante criança junto. A família frequenta o salão de um dia, então, né? A família, a família toda. E o que vocês fazem para agradar esse cliente, esse homem? Ah, então, a gente oferece, né, uma cortesia entre café expresso, uma cerveja, um petisco, uma amendoína. Uma coisa bem masculina mesmo, né? É, bem masculina mesmo. Que legal, então tem esses agradinhos aí. Tem revistas também, que eu sei, né, que são as revistas masculinas exclusivas aí para os homens, né? Exato, aham. É, porque é bem complicado você ficar vendo uma revista, por exemplo, uma VIP aí, ou mesmo uma Playboy, em um ambiente feminino, né? Uhum, certo. As mulheres também já ficam de olho ali, né? É, exatamente. E me diz uma coisa, é questão de programação de TV, vocês também passam lá? Você tem uma TV exclusiva para os homens? Exato, aham. É, porque o homem ele gosta de ir ver, ou ver uma luta, ou ver um futebol, né? Então a gente tem um canal só para eles também. Certo, isso é muito legal. Agora, a questão de ser um especialista no corte de cabelo masculino, você tem que ter uma formação específica? Como é que funciona todo esse processo para quem corta o cabelo, por exemplo, só dos homens? Exato. A gente procura, na verdade, a ir atrás de conhecimento, que não é só ele ir lá e cortar o cabelo, né? Hoje o público masculino, tipo, ele quer um diferencial em tudo, né? E é extremamente inteligente, né? Exatamente. Por exemplo, o homem querendo fazer uma sobrancelha, ou uma hidratação, ou até mesmo a unha, né? Os homens ficam com vergonha, por exemplo, de fazer esse tipo de serviço na frente das mulheres? Por exemplo, tirar uma sobrancelha, fazer as mãos, os pés, sei lá. Você se sente um pouco retraído, né? Aí a gente tendo um conhecimento um pouco mais, a gente consegue estar oferecendo esse serviço de uma forma também diferente. E por que o homem está procurando esses serviços que antigamente eram exclusivamente femininos? O que está acontecendo com esse público? Todo o público, ele quer se cuidar, né? Na verdade, o homem hoje, ele vê a aparência, ele preserva muito mais, né? Não é mais só aquele cabelinho de lado, não é nada, né? É um cabelo mais desfiado, é um cabelo mais fashion mesmo, né? Com certeza. Nós temos algumas imagens aí, se a gente puder colocar. Vamos comentar um pouquinho e falar sobre esse espaço que eu achei realmente muito interessante. Para você que tem em casa, você vai conferir como é que funciona esse espaço, do que a gente está falando. Pode comentar, por favor, César. Certo. Então, a gente vê ali, desde aquela cadeira do meio ali, né? Uma cadeira mais antiga, né? Exatamente. Que ela se sente mais aquela cadeira do papai mesmo, né? É um ar bem retrô, uma coisa mais antiga, né? Quanto as fotos também, a gente colocou umas fotos mais antigas na parede, preservando bem a barbearia. E bastante espelho, né? Exato. Para dar uma amplitude de ambiente, ali as fotos. Aí tem televisão, claro, né? E tem todo um agrado aí para o cliente. Muito legal, César. Me diz uma coisa, qual que é o contato de vocês para quem está em casa, para conhecer um pouquinho mais desse espaço bem interessante? Tá. É na Rua Chile, 1603, telefone 3332-5278. Fica a próxima faculdade. Bom, todo mundo vai... Bem central. Bem central. Maravilha. Obrigada de novo, viu? De nada que isso.